Música O mundo acadêmico precisava manter uma banda larga e uma internet de qualidade para que aplicações avançadas dos nossos pesquisadores pudessem ser realizadas. Daí a continuação do projeto Rede Nacional de Pesquisa, que no ano 2000 se transformou em uma organização social com o contrato de gestão com o MCT e MEC para prover serviços avançados de internet acadêmica brasileira. O ponto de presença faz parte desse esforço nacional. Isso é o POP Bahia. O POP Bahia é uma unanimidade entre todos os POPs e a RNP que é o modelo do que deveria ser seguido pelos POPs no Brasil. Então é um POP com uma estrutura extremamente profissional, com processos definidos, com uma operação de alta qualidade. É o único POP, por exemplo, que tem uma redundância própria, independente da RNP, para conectividade. Música Nós sentimos necessidade de estar compartilhando com a equipe de rede dessas instituições atuais, os assuntos atuais, os assuntos avançados, de tentar também ouvir o que essas instituições acham e discutir temas de ponta. Então, desde há quatro anos atrás, nós criamos o primeiro workshop e cada ano a gente vem realizando, sempre em setembro, o workshop com a participação dessas equipes técnicas e gestores de TI das instituições conectadas à POP e à rede metropolitana de Salvador. O WTR, na verdade, nasceu em 2009. Não se chamava WTR ainda, se chamava Encontro de Clientes. A gente resolveu reunir os clientes para trocar algumas ideias, conversar sobre o POP, conversar sobre os serviços. Nesse primeiro encontro, a gente já identificou diversas demandas de treinamento, de capacitação. Daí nasceu no ano seguinte, em 2010, o nosso workshop de tecnologias de rede, cujo objetivo era esse, era formar as equipes técnicas que estavam no interior da Bahia, aqui na capital, era proporcionar um encontro para que as pessoas pudessem compartilhar soluções. Hoje a gente já está na quarta edição desse WTR. O evento a cada ano tem crescido mais, tem se tornado mais produtivo no ponto de vista de compartilhamento de soluções, de parcerias de projetos e a gente só enxerga como novos desafios a serem vencidos nas próximas edições. E na realidade é um fórum que nós temos aqui todos os órgãos ou instituições do Estado da Bahia ligados à RNP. Então temos as universidades estaduais, os institutos federais do Estado e as universidades federais, os campos das universidades federais, além das instituições privadas, que também são conectadas à rede da RNP. É um fórum de extrema importância e acho que talvez um dos melhores que existe aqui no Estado da Bahia. O workshop tem um dia que é específico para minicursos, são minicursos geralmente de quatro horas, de pouca duração, onde a gente tenta trazer uma formação para os técnicos de tecnologias, de mecanismos, de boas práticas que eles devem aplicar na instituição deles, de demandas específicas de projetos que eles têm que assumir lá ou que estão assumindo, mas que não estão totalmente capacitados para isso. Esse ano nós tivemos quatro minicursos, minicursos de segurança da informação, minicursos sobre IPv6, tivemos minicursos sobre redes sem fio e redes óticas, já avisando projetos futuros que vão ser implantados nessa situação para capacitar as pessoas a estar habilitadas a tocar esses projetos. A parte técnica é sempre importante, a gente está aprimorando, mas a troca de experiências é muito rica. Você pegar a experiência, o aprendizado de uma instituição, num problema ou no desenho de uma solução, trazer para você e trocar também, eu acho que é a melhor parte do WTR. O workshop é exatamente essa conexão, é trazer para a instituição cliente os fornecedores que trabalham com alta tecnologia, com redes de alta capacidade, com inovação tecnológica e mostrar para eles o que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo no mundo de tecnologia e mostrar como é que eles podem evoluir, mostrar soluções para eles de como eles podem evoluir, trazer excelência e inovação para as redes acadêmicas brasileiras. Às vezes, como eu falei, a gente fica tão envolvido no simples, no beabá, na operação das coisas, que a gente não tem acesso à informação do que é novo. Esse tipo de evento, no caso muito específico, tem muitos clientes do interior e o interior já tem uma desvantagem ainda maior, uma vez que no nosso país a infraestrutura de interiorização é muito ruim para telecomunicações. Então, estar aqui, interagir com as pessoas que fazem os projetos, tanto do lado de lá quanto do lado de cá, é fundamental para que esse profissional da instituição interior possa levar para os seus pesquisadores que não puderam participar, aquilo que é possível, aquilo que há de mais novo. Então, aqui hoje, a gente vem trazer uma reflexão sobre o atual estágio de construção, levantando quais são os desafios atuais e lançando, basicamente, problemas para que juntos, tanto o Ministério, quanto o poder público local, quanto a academia e setores empresariais, quer dizer, lançando desafios e problemas para que juntos a gente possa construir as soluções. Esse encontro, ele teve a vantagem, ele tem essa vantagem, que é reunir todos os gestores de TI, todos os interessados nas telecomunicações no interior, além de trazer o Ministério das Comunicações, o ponto de presença da RNP, aqui na Bahia, o Ministério da Educação. Então, é uma forma que a gente tem de conseguir conversar sobre o problema que é comum a todos e esperamos sair desse encontro, esse ano, com uma carta daqui de Salvador para ser encaminhada ao governo federal e ao governo do estado, reivindicando soluções para esses problemas. Nós aqui tivemos a oportunidade de ouvir a necessidade das instituições, das escolas técnicas, da universidade, que não dispõem dos recursos necessários para educar nos padrões atuais. A gente ouvir esse tipo de observação, de crítica, nos entusiasma no sentido de avançar no nosso trabalho. Particularmente no nosso WTR, os patrocinadores têm um papel fundamental porque eles também enriquecem muito o nosso evento na medida que eles trazem apresentações, eles trazem discussões técnicas para o nosso evento, o que é bastante importante para os clientes, que muitas vezes não têm a oportunidade de estar sabendo das novidades que estão sendo produzidas na indústria. A ideia desse workshop é justamente estar compartilhando soluções, parcerias foram estabelecidas novamente aqui, ideias de novos, de futuros projetos foram elencadas. Então a gente acredita que daqui para 2015, por exemplo, o cenário da Bahia provavelmente vai ser outro já, baseado nesses projetos que nasceram aqui no WTR, nesses encontros de corredor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto